Música O requerimento do vereador Nelson Ossery quer esclarecimentos a respeito do quadro de funcionários no atendimento dos centros de atenção psicossocial e dos centros de atenção psicossocial álcool e drogas, o CAPS-AD. Num total, são 14 unidades em Campinas. O parlamentar conta que recebeu reclamações sobre o atendimento. As reclamações vieram no sentido da falta de médicos, da falta de psiquiatra, da falta de enfermeiro. Então isso trouxe a apresentar um requerimento para que fosse demonstrado assim, através de uma resposta do executivo, o número de médicos que atuam nos CAPS, o nome completo e o horário que eles fazem o expediente. Para Ossery, a falta desses profissionais implica na qualidade do tratamento dos usuários de drogas. Eles têm uma função relevante no trabalho de tratamento, de acompanhamento dessas pessoas que se envolvem com as substâncias psicoativas. Uma pessoa que sofre do mal relacionado à droga, a pessoa precisa de ajuda. E é uma doença crônica que precisa ser tratada. O vereador já adianta que vai propor medidas para resolver a falta desses profissionais. Para que possamos assim detectar aonde está ocorrendo a falta dos médicos e propor uma nova contratação ou então até o concurso.